Apresenta. Boa tarde, meu nome é Evandro, eu sou a sua Início, sou do Pará, e a prioridade desse fórum aqui é o verdadeiro humano dos direitos, é a inclusão dos povos oprimidos, pelo grande capital, a questão de moradia, saúde, saneamento básico, todos os direitos possíveis no qual nos é renegado. Como, por exemplo, fazer uma Copa do Mundo, gastaram 2 bilhões no Rio de Janeiro, mas nada para a saúde, nada para a educação. Eu sou o Caiana, sou o Índio Ayuay, do Mapuera, do Pará, casado por uma índia Guajajara, Márcio, Maranhão, e nós viemos para cá, no Fórum Mundial dos Direitos Humanos, numa tentativa de fazer realmente acontecer esses direitos humanos. pelo menos reclamar tudo aquilo que a gente tem passado nas últimas lutas. São 513 anos de massacre do nosso povo, onde nenhum branco teve nenhum respeito pelos nossos povos. Hoje, por exemplo, os Guarani, Caioá e os Terena continuam morrendo no Mato Grosso do Sul, assim como em todos os lugares que tem povo indígena no Brasil inteiro, está morrendo muito índio. O branco, principalmente os governantes, não estão respeitando os povos indígenas. A gente vê que a bancada ruralista aprova o que quer, consegue o que quer, tira a nossa terra na base do tiro, matando, desrespeitando o nosso povo, a nossa cultura, a nossa tradição. Então, a gente veio aqui para falar disso. Ultimamente, a gente tem participado de uma luta em busca de uma universidade indígena no Rio de Janeiro, onde o governador, ele mandou tirar a gente de uma forma muito violenta, né? Com tiro, espreito de pimenta, bala de borracha, cacetete. E onde minha filha de três anos, ela quase morre com espreito de pimenta. E como é que o povo branco pode respeitar a gente? Só conhecendo a nossa cultura. Conhecendo como que realmente é a cultura do indígena, né? O que que realmente é o indígena hoje dentro do Brasil? Porque parece que... parece não. A população urbana, ela não sabe nada do nosso povo. Ela acha que todo mundo, todo índio é igual, fala a mesma língua, tem a mesma cultura. E não é. Cada povo tem uma língua. São 270 línguas diferentes. Então, a gente veio aqui para ver se a gente consegue esse respeito, né? Com o nosso povo. Quando eu falo nosso povo, todos os povos indígenas. Fazer garantir os nossos direitos. A gente fez denúncia na Procuradoria Geral da República. A gente tem denúncia na Polícia Federal, na Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Mas nunca o governador, por exemplo, do Rio de Janeiro respeitou a nossa busca pela Universidade Indígena dentro de um território que a gente está abrigando lá e que a gente conseguiu agora. Então, é isso que a gente vem buscar aqui. Meu nome é Micael Oliveira. E meu nome indígena é Anagé. Eu sou do Amazonas. Eu sou remanescente do grande povo Arauque, dos clãs dos Barés e do Isauamanaú. E sou o primeiro indígena a entrar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelas cotas. E estou colocando a minha formação acadêmica a serviço do meu povo indígena. Para nós acabarmos com todas as formas de discriminação que ainda existem. Para nós construirmos um projeto de uma sociedade melhor para todas, mais igualitária, menos eurocêntrica e que valorize todas as matrizes culturais do nosso Brasil. Estamos nessa luta lá na aldeia Maracanã, da qual fomos expulsos covardemente pela polícia do Rio de Janeiro. E nós viemos aqui trazer as nossas reivindicações. E eu também vim apresentar o meu projeto de criação da Universidade Indígena Aldeia Maracanã na cidade do Rio de Janeiro. É um projeto que é uma vanguarda no que concerne os direitos humanos e os direitos indígenas. E estamos aqui para reivindicarmos aos direitos humanos, à ONU internacional, reivindicarmos nossos direitos que foram usurpados pelo governador do Rio de Janeiro. Então essa é a nossa questão aqui. Essas são as nossas reivindicações de criação de um modelo de sociedade melhor, um projeto de sociedade igualitária. Resiste a aldeia!